Tá na hora de falarmos da Jovel, eu estou na Paula Xavier, você conhece a Paula Xavier, não? Você conhece a Jovel? Ah, venha conhecer a Jovel meu filho, olha só, sabe onde estou? Olha eu aqui ó, é isso, venha conhecer os produtos aqui da Jovel. O telefone é o 3223-6767, eu estou aqui no interior de uma estrada dupla, linda. Nova, é, novinha, 2015 essa belezura aqui ó, dá uma olhada, olha, espaço, conforto, comodidade, tem tudo nessa belezura aqui ó. E lógico, três portas, rack de teto, olha como está bonito né, essa é uma Adventure 2015, como diz o meu amigo Jefferson, 28 mil quilômetros rodados. É lógico, sabe quanto eu vou fazer para você essa belezura aqui ó, completar essa assim? 56, apenas 56, olha, está tudo novo nessa caminhonete. Lógico, 2015 está impecável, impecável. Agora você me diz assim, Eudine, eu preciso de uma caminhonete, mas quero uma caminhonete maior. Eu tenho maior, eu tenho Amarok, eu tenho essa aqui ó, vamos fazer uma promoção nessa aqui? Beleza, essa belezura que você está vendo agora, essa aí é uma S10 2014 Flex, com apenas 39 mil quilômetros rodados. Essa é a top, é a NTZ? É, isso mesmo. Rack de teto, olha só, Santo Antônio cromado, estribo, tudo lindo, calçadaço de pneus, lataria, pintura mecânica, a toda prova. Prova, essa S10 2014, completar essa flex, eu faço 75, para você, isso mesmo, para você que está ligando. Pega aí, 3, 2, 2, 3, 6, 7, 6, 7. Agora vai dando uma girada, uma girada, uma girada, uma girada, uma girada, aqui ó. Deixa eu mostrar aqui, ah, tem o Cruze ali antes. Oh, isso, obrigado, Fernando Martins. Ó, o Martins falou, tem preço aqui ó, essa aqui, vamos fazer uma promoção nesse grandão. Lógico, é período de férias, precisamos de carro, né, carro grande, carro família. Esse é um Cruze LT, né, que está aqui ó, está na Jovel, está na Jovel, está tudo beleza, né. Isso, então, olha esse Cruze aí, lindão, do jeito que você está vendo aí, né, do jeito que você está vendo aí. Cruze LT automático 2014, 38 mil quilômetros rodados, essa Belezura aqui. Vamos fazer para você essa semana apenas, sabe quantos, 57? 57 mil reais e eu bato o martelo. 57 só para você, no 3223-6767. Agora você quer, que outro carro você quer? Você quer um HB20? Esse é um Comfort Plus, esse está na garantia de fábrica ainda. Essa Belezura aqui ó, de tão lindo que está. É, olha aí, pode olhar. As imagens falam para você só, esse é um HB20 Comfort Plus 2013. 2013, essa Belezura aqui, para você que está aí juntinho comigo, vamos fazer o seguinte. Esta Belezura tem preço especial esta semana, né. Vamos fazer 33 essa Belezura aqui, na garantia de fábrica ainda. 2013. 2013, essa aí ó, 33, 33 eu faço para você. Agora vamos para trabalhar, para trabalhar, está aqui ó, para trabalhar nada melhor. Olha essa, aqui é para trabalhar, para desfilar, do jeito que você escolhe. Mas essa doblou aqui, 1.8. Isso aqui é boa para carga, boa para transporte pessoal também, né, lógico. Essa doblou, HLX 1.8, 2010. Seis lugares, está bonita demais, né. Calçadaça de pneus, lataria, pintura mecânica impecável. Hoje nós fazemos para você, 35, 35, 35. Do lado dela eu tenho uma TR4 Flex, linda, olha aqui ó. Essa Belezura aqui, é uma Pagero TR4. Esta Belezura que você está vendo, 4x4 2011, automática, com 70 mil quilômetros rodados, tá. Com multimídia, lindo.